Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando na hora e eu vou estar respondendo hoje duas perguntinhas que são Se eu sair da esquela é mundo e por que eu sair da esquela é mundo? Esse vídeo, gente, eu quero fazer bem rápido, tá? Respondendo essas perguntinhas. Gente, lembrando, é minha opinião. Bem, eu vou estar respondendo a primeira pergunta que é Se eu estou na esquela é mundo? N-A-O-T-I Não estou na esquela é mundo, graças a Deus. E por que eu sair da esquela é mundo? Porque eles não cumpriram o que ele fala. Eles disseram, falaram tanta coisa bonita, tanta coisa que vai agradar o youtuber, mas não cumpriram nada. Nada, nada, nada. Então, gente, era isso que eu queria passar pra vocês e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Não esquece de se inscrever e dar like também, tá? E me inscrever nos comentários que eu vou ter o maior prazer de te responder.